Deus manda eu te dizer que vai abençoar por demais a sua vida sentimental e amorosa. Alguém vai tomar uma decisão, uma atitude, e dessa vez vai ser pra valer. Deus vai tirar a venda, a máscara vai cair, Deus vai abrir os olhos. Toda confusão, toda discórdia é lançada por terra, porque tem gente que está cega, foi enlaçada, enfeitiçada, tem gente que não gosta de você, te inveja, se infiltrou, entrou no teu relacionamento pra trazer intriga, calúnia, fofoca, só pra te magoar, pra te deixar pra baixo, triste, pra te deixar desestabilizada emocionalmente falando, mas você vai ficar firme, continue amando, continue orando, continue sendo essa pessoa zelosa, dedicada, porque Deus vai mostrar que você é a pessoa certa, a pessoa ideal. O que Deus uniu não separa o homem. Essa pessoa está fazendo de tudo pra arrancar a pessoa amada da sua vida, mas Deus ouviu a sua prece. Deus olhou pro seu lamento e decidiu te honrar. Vai te surpreender, mudar essa situação e você vai ser muito respeitada, compreendida, valorizada, honrada. Vai ser muito feliz no amor. Eu quero orar por você. Coloca o teu nome, começa a me seguir, clica nesse coração.